Olá pessoal, eu estou aqui com o meu amigo Henrique, nós estamos batendo um papo aqui, e aí ele chegou aqui na minha sala, essa sala aqui, quando começou a pandemia, eu vim passar de reunião para trabalhar aqui, e aí você viu que você está precisando do 5S, eu falei, olha Henrique, mas não estou não, estou precisando Henrique, está demais, você acha que, o que eu vou trazer de benefício se eu implantar esse, vamos falar do 5S, né? É, vamos falar do 5S, o significado deles, o 5S surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, uma cultura que foi implantada no Japão, tem muito tempo então, né? É, tem muito tempo, logo depois que Tóquio foi bombardeado, foram dois americanos e um japonês, reconstruí Tóquio, e foi criado, assim foi criado o 5S e a história da qualidade total também. Então vem lá, é coisa japonesa então? Vem da reconstrução do Japão. Então, eu sabia que tinha as mentes pensando esse negócio aí, né? Nós temos uma colinha aqui, só porque a gente não fala o japonês que o Oriente é linda, né? Por exemplo, então o que é o tal do 5S? São 5, são S, o que significa essa da S? São 5S, nós temos o CRI, que é o Censo de Utilização, né? Qual que é o Censo de Utilização das ferramentas que eu tenho na minha mesa, na minha sala, na minha casa, na minha cozinha, na copa, aonde você estiver. O que está próximo de mim, tem que fazer sentido, se eu uso muito, é isso? Isso. Então o que eu tenho, que eu utilizo muito, tem que estar perto de mim, o que não utilizo muito. Ele tem que estar no lugar dele guardadinho. Mas é que é a sensação, ele está lá e eu não vou lembrar dele, lembra, né? Lembra, 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 lembra. Quando precisou, você vai atrás, né? Você vai atrás, é mudança de cultura. E aí, e o outro é esse? O outro é o Seiton, que é o Censo de Organização. Se eu tenho um Censo de Utilização, eu vou ter um Censo de Organização muito maior, né? Então, por exemplo, essa caneta, ela, de repente, é uma ferramenta que eu preciso muito dela. Mas ela está aqui, poluindo o ambiente. Então, ela me ajuda até na minha saúde, né? Na minha saúde. Feta até na minha saúde, quer estar aqui, é a produção visual e tal. Então, se ela é uma ferramenta que está no lugar certo, além de eu estar praticando o Censo de Utilização, que eu vou estar com ela aqui só na hora que eu precisar, eu vou estar muito mais organizado, é um item a menos na minha mesa. Então, ela deixa de ocupar um espaço. Deixa de ocupar um espaço. E você vai ter que me... Digitar a ceninha. Nova. Dê a cinquenta. Depois ele muda a cena. Eu vou ter mudança depois. Pratiquei o Censo de Utilização. Pratiquei o Censo de Organização, nós vamos com vocês só que é o Censo de Limpeza. Está limpa. Eu tenho na minha mesa apenas aquilo que é utilizado. E aquilo que deixa mais organizado. É porque a sensação de sujeira traz uma sensação ruim, né? Fica pesada. É. Fica pesada. Mas, nossa, na minha mesa assim de novo, então parece que eu estou cheio de coisa para resolver. Aí veio o Seiketsu, que é o Censo de Padronização. Padronizar tudo. Isso fica aqui, isso fica ali, né? Que ele vem de encontro com o Censo de Organização. Eu estarei sempre organizado. Está tudo muito conectado, né? Está tudo muito conectado. Porque se você cria uma nova forma de guardar e não padroniza, cada dia você guarda em um lugar, né? Está. Porque ele é cíclico, né? Ele vai estar sempre rodando ali. Entendi. E para finalizar, o Shih Tzu, que é o Censo de Estrema, de estar praticando todos esses passos do 5S. O que a gente ganha com isso? Aumentar uma organização, agilidade nos processos, agilidade no dia a dia. E conta um caso aí de uma empresa que você fez o 5S e como foi esse um antes e depois. Não precisa contar o nome da empresa, não. É só experiência, né? Como que... Não, eu vou, inclusive, com muito orgulho, falar da Semig. Foi onde eu fiz o meu... Eu ouvi falar de 5S a Semig. É mesmo? Quando eles implantaram a qualidade total lá. No máximo. É, chegou o seu ponto de eliminar gavetas das vezes. De não precisar mais de algumas gavetas e tudo mais. Porque antes tinha 3 gavetas, as 3 gavetas tinham um cachete de qualquer coisa. Não sei nem o que que é isso. Hoje, se a gente for lá, tem uma realidade completamente diferente. É, e eu estou precisando disso. Eu acho que não, né? Eu acho que não. A gente vai mostrar o antes e depois. A gente já vai mostrar o antes. O antes aqui nós já estamos gravando. Mas, assim, não está 100% não. Tem umas coisinhas aqui atrás, aqui. Tipo, uma caixinha. Um negócio aqui. A gente faz mãozinha na gravação. É, nós estamos, assim, um pouco humilde aqui para mostrar as bagunças, né? É. Mas, Henrique, então, agora, assim, eu quero... Nós vamos começar esse processo aqui na loja. Isso. E eu quero encantar o pessoal para eles usarem esse processo. Então, assim, vamos lá. Saúde mental, porque a pessoa vai se sentir mais... Um ambiente mais agradável, né? Vai mudar o ambiente, vai ficar mais limpo. Produtivo também, né? Produtividade. Assim, vai aumentar a produtividade. Eu até estava... E ajuda na produtividade, né? Não. Não quer dizer nem que isso aqui aumenta. Ajuda na produtividade. Uma produtividade mais limpa. Porque está mais fácil. Tipo assim, essa caneta, eu não vou ficar procurando a caneta. Eu tenho três canetas aqui na Mesoquilo. Tem uma escondidinha de baixo e teclado, né? Deve ter baixo e teclado. E deve ter alguém precisando de caneta, né? Porque se o Boberta é um setor aí precisando de caneta. E, inclusive, esses excessos devem ter um lugar que a gente guarde isso também. Com certeza. Tipo uma mochão de fato, né? Com certeza. Ficaria lá, porque assim, se eu estou precisando, eu vou lá. Se não tem, eu preciso comprar. É. É porque está num lugar certo, né? Então, bacana. É isso mesmo. E tem uns arquivos aqui de contabilidade também, antigos aí, que talvez já tenha um que já pode ser descartado, né? Bacana demais. Então, pessoal, nós vamos colocar isso em prática aqui na Teletegra a partir de agora. Então, a gente vai começar aqui na minha sala. Nós vamos convidar todos os setores da loja a pegar essa cultura. Porque, igual o Henrique falou, quando a gente pega esse centro de disciplina, né? E a gente fala que a gente não tem disciplina não, né? É. Mas a gente escova dentro todo dia, né? Com todo dia. Com todo dia. Na hora da comida, a gente fica na fome, né? Na rua, nossa, eu estou com fome porque passou da hora. Então, a gente tem disciplina para muita coisa, né? Então, se a gente tiver disciplina para coisas que fazem a gente evoluir, né? Porque isso vai evoluir, com certeza, né? Com certeza. Eu acho que não deve ter tido uma empresa que passou pelos 5IS e ficou ruim. Não. Né? E aí, assim, a questão do... Tem coisas que a gente vai descartar, tem coisas que vende, tem um negócio assim também. Tem coisas que você pode escolher o que fazer com elas. Vou doar, vou emprestar, vou deixar guardado. Você escolhe o destino daquele objeto, daquele produto, daquele item, seja da maneira que É, então eu já estou vendo aqui que é bacana. Vai ter coisa que vai passar de um setor para o outro, vai ter coisa que vai ser vendida, coisa que vai ser doada. Com certeza. O que vai trazer para a empresa? Uma claridade. Clareza. Clareza. E quando a gente assume o Shih Tzu, que é o disciplina, a gente faz aquilo ali a força um hábito. Show de bola. Ok? Bom, pessoal, então nós vamos começar esse processo aqui na Teletêca. E aí, todos os colaboradores, quero que assistam e depois dê um feedback para a gente aqui. E aí é o seguinte, nós estamos marcando hoje que dia, meu, hoje é 14 ou 15? Hoje são 14, né? Hoje é 14, do 8, então nós vamos ver daqui, dia após dia, como vai ficar na... São 14 mesmo. 14. Eu já perdi o noção do tempo, está passando algo demais. Vamos só conferir? 14, sexta-feira. 14. Então nós vamos ver aqui daqui uns 10 dias como nós vamos estar e nós vamos postar o vídeo dessa sala aqui organizada aqui com mais detalhes, hein? Hoje está aqui, né? O nível de desorganização aqui, mas a gente vai fazer uma revolução aqui. Vamos começar daqui de dentro para fora, né? É, de dentro para fora. E aí, depois eu vou falar com vocês como que eu estou me sentindo para trabalhar, como que está essa questão aí. Isso aí, pessoal. Bora trabalhar. E daqui uns dias nós vamos mostrar como que está o antes ou depois. É isso aí. Abração. Valeu. Valeu, Henrique. Abraço. Abraço. Abraço.